Fazendo o nosso giro, vamos a São Mateus conversar com o Jota Barbosa. Olá Cláudio, amigos do C Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Olha, essa oportunidade está aberta para os negócios comunitários sustentáveis. A nossa reportagem foi conhecer o projeto de perto. Em São Mateus, o NCS, Negócios Comunitários Sustentáveis, está com vagas abertas, oferecendo cursos gratuitos em diversas áreas para pessoas a partir de 15 anos. Esse é o único requisito. Então, toda a população acima de 15 anos tem a possibilidade de fazer esses cursos. A nossa nova proposta agora, a gente traz dois novos cursos, que é o curso de cuidador de idosos e de inclusão digital. Então, esses dois cursos são novos. Nós estamos iniciando agora, a partir do início de outubro, provavelmente, com as primeiras turmas desses cursos. Os cursos disponíveis são uma ótima oportunidade para quem busca especialização para ingressar no mercado de trabalho. Nós temos registros muito bons dessa proposta. Nós temos vários cursistas que já abriram seus próprios negócios, já começaram a atender, então já conseguem gerar renda para si e para quem está próximo. Temos também alguns registros de cursistas que já foram encaminhados ao mercado de trabalho para vínculo formal de trabalho em fábrica de pães, em salões de beleza, em redes de salão de beleza. A coordenadora, Rosângela Miranda, destaca o acolhimento das empresas da região na disponibilização de vagas para os alunos formados. Essa mão de obra qualificada está chegando no mercado e sendo bem recepcionada. Então, existe vaga, as empresas estão absorvendo, basta procurar a qualificação. O instrutor do curso de cabeleireiro afirma que tem satisfação em ensinar para suas alunas e ver depois os resultados de novas empreendedoras na profissão. Maravilhoso eu poder ensinar alguém o que eu paguei para poder aprender. Aqui elas não precisam disso, então é tudo gratuito e além do meu ensinamento aqui fora também a gente faz grupo de WhatsApp, dou dicas para ela do meu dia a dia, o que eu passo, o que eu vou aprendendo também eu vou passando no grupo, dicas que eu pego nas redes sociais também passo para elas. Então, assim, para mim é incrível, maravilhoso. A empreendedora da área de estética resolveu agregar mais um conhecimento, pensando em ampliar seus serviços oferecidos às suas clientes. Eu já atuo na área da beleza, mas sempre foi meu sonho poder fazer um curso de cabeleireiro, sempre me identifiquei com essa área e agora eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de fazer pelo projeto e vai agregar muito para a minha vida, para as minhas clientes. A gente trabalha com autoestima, não é só beleza, é também autoestima e é muito gratificante quando a cliente sai satisfeita, feliz com a sua imagem, isso reflete também dentro dela, então isso é muito gratificante e eu fico muito feliz de poder colaborar com a autoestima delas. Com boas expectativas após a conclusão do curso e cheia de sonhos a serem realizados, ela acredita que virão muitas oportunidades. É ampliar, né? De repente ter uma rede de salões, pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho, então vamos pensar grande logo, né? Quem sabe ter uma rede de salões, dá oportunidade também para outras pessoas trabalharem na área.